Vamos, está na altura, já todos sabem que o Teg tem 4 milhões de euros em prémios na campanha. É cada tirca da mel! Não posso acreditar! Verdade, que permite todos os clientes, ótimos Teg, após adesão gratuita, ganhem prémios simplesmente por efetuar encarregamentos de salto. Incrível, há iPads, smartphones, bilhetes para ótimos a live, bilhetes para ótimos primavera sound 2013, valores de carregamento de salto e muito, muito mais. Por isso, cheguem-se bem à frente, se forem clientes do Teg, enviem a palavra tiro para o 12-0-14 e já está, depois é só carregar e ganhar. Ah, é só carregar. É só dar tiros! Pistolas, e tem que fazer assim, pistolas. Tires, pistolas, se queres, toma, lembra-se disso.